A gente para puxar ele, ele fica bem sensível Eu terminou menino, eu terminou Eu puxei, voltei, tem que diminuir o grau Ainda falei mais Falaço o que? Encontrou ele no rádio? Encontrei! Aba a porta para a gente ficar ouvindo Uma mangueira e uma borracha Eu vou chegar na casa grande, eu vou botar o rádio de machado para nós pegar com dados de gira Ok Pega, irmada Oi Como é? Atenção, Yuri Está escondendo E a visão boa Não tem que ir lá e seguir aí na boira do amor, vai na piscina da zona Ok, é só que eu não tire aqui do arrebentão, o que eu estou passando aqui logo, sai daí do higiene Tem um passar inchado também de boi aqui, né? Mas não tem o meu amor, é preciso falar, né? Ela é um moinho Exatamente, sim, deve ter uma moita de maio aqui Como é que a malão está passando, né? É só uma coisa aqui na madeira Parou Parou A momenta que usou, foi Crisinho Aqui Vou acelerar Aqui? Isso aqui É por aqui? É Isso é uma família de cênia. É. É para liberar a repartida. É. Vai para Engenhovo, tem que chegar em Engenhovo. Por aqui também tem uma estrada bem boa, sobe por aqui assim, aí desce e sai lá no cercado. A gente passou por aqui e sai nessa estrada aqui, que tem um campo grandão também, bom. E aí E aí E aí E aí E aí Então o que, Guedinho? O que é a cara ali? Você não pega a cara grande dele, né? A cara grande aí? Aquela linha. Mas aqui ele vem só para apoio, né? Assim que é. A cara de limão é de limão. É. Meio assim, é assim um barrufado, é? Assim um barrufado é que faz isso. Aí Patrícia. Que hora é? Deu hora cheia agora. Deu a prisão. Oi. É isso. Fica com a... Oi. 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 o 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